As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. Os bombeiros civis apresentaram na noite dessa quinta-feira na Câmara de Vereadores de TAPES durante o seminário proposto pela vereadora e presidente da Casa, Evânia Nunes, o trabalho e algumas atribuições da equipe. A presidente da Casa disse que o trabalho será bem-vindo ao município, sobretudo, pois irá agregar à comunidade no que compete ao serviço de socorro e prevenção de acidentes. Sobre a construção de uma base de trabalho em TAPES, ela disse que representa uma vitória e vai ajudar em tudo o que for possível. Eles vêm agregar e não dividir, reforçou a parlamentar. O presidente da Associação Gaúcha dos Bombeiros Civis do Rio Grande do Sul, Francisco Galmarini, relatou do amparo legal com que esta profissão é regida, como a Lei Federal nº 11.901, de 2009, além de outras normatizações que asseguram, entre outras questões, a proteção trabalhista dos bombeiros em casos de acidentes e outros eventos como problemas de saúde. O responsável pelos bombeiros civis na região, Marcos de Mar, disse que a partir deste evento será apresentada uma proposta de instalação da nova unidade no município de TAPES, que inicialmente contará com o efetivo de um...